Fala galera, bem-vindos do canal com mais um vídeo, tamo aqui de volta com vocês com mais um... Delece todas as partidas, e tamo aqui, vocês tão vendo aqui, tamo no aquário. Finalmente chegamos. Agora, vamos lá, vamos explorar o aquário com calma. A minha situação aqui é simples. Eu tenho 3 flechas, 12 balas em duas armas diferentes, e 2 cartuchos de escopeta. Se eu tiver que enfrentar qualquer bicho aqui, eu tô frito. Certo? Tá, a gente tem uma passagem por ali. Mas eu quero dar uma olhada aqui na entrada aqui rápida, só pra ver se tem... Se tem alguma coisa aqui que possa pegar, que possa usar. Ó, não temos nada. Há tanto tempo parado esse aquário aqui, tá vendo? Que não tem criatura, parece que não tem criatura nenhuma. Que não tem criatura nenhuma. Tá, não entra. Só tem um caminho a seguir. Beleza. Caraca, cara. Você tá de... Está me zoando, né? Ah tá, isso aqui deve ser uma embalagem com álcool Não digitar, né? Eu não tenho como subir por ali Esse aqui é parte de um aquário É tipo assim, é muito deserto para... Está aqui uma área de acesso secundária Arpão, vou ter que descer por ali Esse aqui já tinha meio que... Prestado atenção Deixa eu até vir para cá Tá, você tem... Se tem coisa trancando o banheiro, provavelmente o banheiro tem alguma coisa Onde você se meteu, porra? É tipo assim, a Ellie, ela está ficcionada... Né? Na... Em... Se vingar Ela não está... Ela não está... É tipo... Vamos botar assim... Ela não está tomando cuidado nenhum... Né? Merda... Tem que ter outro jeito Então... A gente está passando aqui pelo duto de ventilação, beleza Aqui... Aqui... Se tem esse cão tem... Tem eles... Cachorro do caralho... Então... Aqui... É o seguinte... Esse cachorro está aqui... Beleza... Quer dizer que eles estão aqui... Onde estiveram, né? O que aconteceu, porra? O que aconteceu, porra? Então... Eu meio que... São Paulo... Tá, aqui temos 10 balas, beleza Cara, tem alguma coisa muito errada aqui Owen, vagalume É o símbolo do vagalume, quem conhece aí Owen, more Tá, é o no Bem, se aquela mala do Owen, então a gente Provavelmente a gente vai encontrar Cara, eu vou tentar voltar Porque eu acho que eu vou A gente tem duas portas pra ver Eu vou ver essa aqui primeiro, que com certeza Alguma coisa tem aqui Ah, eu precisava criar mais flecha Não, não tem Tá, a única opção é aquela outra porta mesmo Essa aqui Senão a gente vai ter que voltar pro É isso aí Cadê a Abby? Você é a garota de Jackson Me diz pra onde ela foi Que garantia você nos dá? Se der o que ela quer, a gente já era Vocês podem sair de mim, se eu só quero ela Mentira Você Vem cá Fique louco, porra A ponta é no mar, onde ela tá E depois você Acho que você é o mesmo lugar Tá maluca? Ela deve tá morta mesmo Não vale a pena Vamos conversar A ponta é no mar, onde ela tá A ponta é no mar, onde ela tá A ponta é no mar Tá, agora Quanto mais rápido eu apertar, melhor Quanto mais rápido eu apertar, melhor Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E aí E aí E aí Calma 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 Ei 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 E aí E aí Dando Mas E aí E aí E aí E aí E aí Caraca, cara O negócio aqui é feio, hein Beleza Tipo assim Não tinha como saber Por causa da roupa Acho que é tipo assim Por ela Pela Dina tá grávida E de repente ela vê que ela matou Né, uma moleque A Mel Que também estava grávida Eu acho que ela se sentiu mal Ah, voltamos aqui na Na Provavelmente a gente vai Vai ter alguma cena aqui Vamos lá, vamos conversar Provavelmente a gente vai ter que Vai ir lá conversar com o Tommy Né, e o Jesse que devem estar ali pra Lá pra baixo Vou fazer o seguinte Eu vou conversar com eles Nem pra baixo, né A gente tá na Tá, o quarto que a gente tá É nos bastidores Beleza Eu tenho que me acostumar com isso aqui Porque nem eu sei pra onde Que a gente tá indo Vamos lá Não, quando a gente chegar Já vai ter derretido Aonde você vai? Tomar um ar Por que ainda estão acordados? Insónia Vem ver isso aqui Pensei em ir pra casa Via Ellensburg Tomara que dê pra chegar em Falsillia amanhã Aí Eles mereceram que acontecesse Mas ela ainda tá viva É Tá tudo bem? Tem que tá Não tô com a menor vontade De passar de novo Por aí Você devia estar preocupado É com o que a Maria Vai fazer contigo Na volta Já enfrentamos coisa Mas olha só Eu tava passando Por uma área chique da cidade Vi esse colar É bem brilhante Acho que é ouro de verdade Você acha que é ouro É ouro Deixa eu ver Eu sei dizer Se for mesmo A gente pode dividir o presente Vai achar seu próprio presente Tô bem Tô bem Tô bem Um amigo Tô com problema Você é um bobão Tá certo Tem um motivo Que certos amigos não tem jeito Melhor Melhor assim Merda Levanta Mãos pra cima Senão atiro nele também Não faz isso, Ellie Sai daqui Levanta Agora Não se atreva, porra Cala essa porra Merda Eu vou atirar Para Larga 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 Tá Eu sei por que matou o Joel Ele fez o que fez Pra me salvar É por minha causa Que não existe cura Sou eu que você quer Solta ele Você matou meus amigos Deixamos vocês viverem E vocês desperdiçaram Já É tipo assim Já Que 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 Ela não encontrou Ao contrário Né Beleza Vou ficando por aqui, se vocês gostarem Deixem o seu like, se inscrevam no canal Até a próxima com mais vídeo, valeu